Nós vamos para onde você mora, no Parque das Brisas, aqui, Brisas da Mata, em Goiânia, que fica ali na região noroeste de Goiânia, a falta de iluminação tem causado muitos problemas para os moradores. Eles chamaram a gente, nós fomos lá e você vai conferir quais são esses problemas. Os setores do setor Brisa da Mata não se sentem seguros nem para levar os filhos ou netos ao parque do bairro. Com criança, adolescente, é impossível. A partir das 5 horas, 6 horas, não tem como. Famílias de bem ficar aqui. É um brilho. Muitos estão cansados de conviver com a falta de iluminação e segurança, desde que o parque foi inaugurado. Falta de iluminação. Aqui, por volta das 19 horas, você não consegue fazer mais a sua atividade física. Aquela caminhada é que o horário certo de fazer é à noite ou pela manhã. Nós temos aqui mais ou menos 50 portes com as lâmpadas todas queimadas. Esse é o parque do setor Brisas da Mata, em Goiânia. Ele é bem frequentado. Como vocês podem ver aqui atrás de mim, muitas pessoas estão brincando com seus filhos. Muitas famílias estão reunidas. Porém, quando o relógio marca 18 horas, é onde ninguém tem coragem de vir aqui, seja para brincar ou para caminhar. Ao redor do parque, 50 portes estão sem lâmpadas. Elas estão queimadas há seis meses. E cansados de viver nessa situação, os moradores buscaram a prefeitura. Só que até o momento, ela segue omissa diante da situação. Aqui não tem resposta nenhuma. Desde quando fizeram aqui o nosso parque, passaram um batom por aqui, largaram de mão e pronto. O que acontece é que só pó da grama, o mato, é isso e deixa para lá. Um descaso muito grande. Vou comentar para você. A partir desse... Ontem foi feita uma limpeza que isso aqui estava de altura, assim, de... Aí vieram e fizeram, não sei se estava sabendo da reportagem, vieram e fizeram a limpagem aqui das folhas que estavam aqui. Eu moro aqui nessa casa aqui. Essa lâmpada aqui da minha casa tem seis meses. Esse parque aqui tem mais de seis meses ou mais que não tem iluminação. Partiu de seis horas, não tem uma criança brincando aqui. Os moradores afirmam que o local virou ponto de uso de drogas e esconderejo para criminosos. O sentimento que fica é o abandono e o descaso. Eu tenho... Eu tenho meus filhos que cresceram aqui nesse setor, né, no meio da insegurança e ela continua. Os meus filhos são adultos e a insegurança continua, né, é escuridão. A mulher vai trabalhar de manhã, se ele está roubando a bolsa, roubando o celular, então está muito perigoso. Precisamos de segurança aqui a partir de seis horas. Você pode olhar aqui e só ver lampazinha, polvo na droga, você não pode caminhar mais. Acabou!